Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim gravar a tag da Disney e eu nem sei porque eu não gravei essa tag antes porque eu adoro os filmes da Disney, adoro contos de fada, então eu não faço ideia do porquê eu não gravei antes Primeira pergunta, qual o seu filme favorito da Disney? Bom, eu vou ser bem repetitiva nessa tag porque o meu filme favorito é Aladdin e o meu segundo filme favorito é Rei Leão então eu vou ser bem repetitiva, eu também gosto muito de A Bela e a Fera E dois, quem é o seu herói? Barra, protagonista, favoritos e porquê? Claro, é o Aladdin, porque ele faz muita bobagem, mas ele tem um coração enorme, ele é muito corajoso então com certeza o Aladdin e a Fera, da Bela e a Fera também, porque a gente tem que enxergar além das aparências E três, quem é o vilão favorito e porquê? Bom, como o filme que eu mais assisti era Aladdin, claro que o meu vilão favorito vai ser o Jaffa e o Scar também do Rei Leão e o Jaffa por causa do Iago, porque aquele papagaio é muito, muito engraçado então eles fazem muita bagunça, muito atrapalhada e o Iago é muito engraçado E quatro, o filme da Disney que merecia mais destaque? Bom, essa é difícil, não posso responder Aladdin, né? Não? Eu assisti um filme quando era pequena que chamava A Polegarzinha Eu achava aquele filme muito bonitinho, mas eu não tenho certeza que saia da Disney Não sei, mas eu acho que quase ninguém assistiu esse filme Então merecia mais destaque mesmo que não seja da Disney E a Dama e o Vagabundo também, acho que merecia um pouco mais de destaque Cinco, uma cena de qualquer filme da Disney que você gostaria de experimentar? Óbvio que é a cena do tapete, né? Que o Aladdin pergunta pra Jasmine Você confia em mim? Essa cena é muito linda Seis, qual a sua música favorita da Disney? É claro que eu gosto bastante do A Whole New World, do Aladdin E do Beauty and the Beast, da Bela e a Fera São as duas músicas mais bonitas E é claro que também Ratuna Matata, porque é muito divertido Sete, que tipo de filme você prefere? Animação 2D ou 3D? Tanto faz, não me importo E oito, qual foi o seu primeiro filme da Disney? Eu não sei, eu não me lembro Porque assisti bastante filme da Disney E eu vou falar Aladdin, porque é o filme que eu me lembro, né? Que eu assistia todo dia E nove, qual a sua frase ou citação favorita da Disney? Isso é fácil If you can dream it, you can do it, né? Quer dizer, se você pode sonhar, você pode fazer E dez, algum filme da Disney já assustou você quando criança? Eu não me lembro mais Aquela vilã da Pequena Sereia Acho que é Ursula o nome dela, né? Ela é assustadora, muito Até agora eu acho ela assustadora E foram essas perguntas Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram, não deixem de clicar em gostei E se inscrever no canal Um super beijo e até o próximo